E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca, engraçado, eu sou general, você é recruta, meu marido só fala na sua vez, eu não falei quando era a sua vez, por isso eu sou o rei, você é só um peão e seu chão. É o checkmate do xadrez, é o checkmate do xadrez, talvez eu podia estar lá, só que me liberaram mais cedo os indivíduos da minha prisão, e hoje eu vou mozando, eu só venho pra te matar, eu podia estar preso, eu não falei que a João Tão me disse, eu só falei que ela confirmou a parada, e hoje nessa batalha o Nel vira vício. E aí eu tava preso numa viagem, e numa blitz que é da federal, vou fazer a penavar e a passagem, e hoje eu vou chegar na final. Isso é rio de improviso, isso é na hora, não é frase pronta, não é frase de caminhão, zulu não, cê decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoerim, do lado da Tima Blitz, ela tava federal, tinha uma parte de bolsominho falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para a cara desses caras dentro do Uber, e falei o bagulho do zulu, olhei para cada bolsominho de verde e albarano e falei, vai tomar no cu. Manda tomar no cu não é o suficiente, é mandar realizando a sempre de olho aberto, cheguei com o bolsonarista e falei, vai tomar no cu, e na próxima eleição cê vota certo. O que é isso que pode mudar o nosso futuro, se a saí manda todo mundo tomar no cu, isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro, só que o bagulho cê tem que entender, o racista nunca vai mudar sua opinião. Ou você mata ou você vai morrer. E o meu filho sabe dizer que é o nosso amigo que é certo, é porque a toda alegria do dia ensinou a viver nessa salva que é de concreto. Quando eu tinha falado lá do Netboot, só pra poder mostrar o machado na rima, é porque a Red Bull é a prefeita metáfora pra explicar que a morte é viva. Mas acho que você não consegue entender isso até porque cê mete o louco. Eu lembro você antes de não falar do dia antigo, só que hoje eu te deixo o arquivo morto. Como a morte é ouvida, você sabe no verso que é história, então não duvida, porque a morte não apaga a minha história. Eu tô vendo a morte na minha frente, vocês sabem que agora que eu já vou dizer, é a morte na minha frente, mas o sangue de Jesus já se pode. O sangue de Jesus tem poder, só que não vão agora ser dele. Jesus pode voltar pro seu azar, você não é ele. Mas é porque meu mano, eu posso te mostrar uma coisa e posso provar. Mesmo eu te dando três milênios diferentes, você não consegue ressuscitar. Mas só que esse cara tenta, mas não avança. Eu não sou ele, então se eu ser ele, se eu olho no espelho eu vejo uma imagem semelhança. É porque existe aquele jogo, onde é Deus o diabo, onde um diz que eu sou merecedor e o outro dá risada aqui no meu pecado. Não tô rimada dos seus pecados, até porque mano você tá morrendo nesse improviso. Seu pecado da terra apagar com a morte, você já acerta comigo. É por isso que eu posso te dizer, até porque mano você não vai voltar. É, é imagem semelhança, mas com isso você não consegue se espelhar. Não, não consegue se espelhar, sabe num verso que eis o tormento. Na verdade eu tô vendo a morte, reparte sua cara, tá envelhamento. Mas, calma, morte, que eu te bato, cê é isso, trouxe. Eu percebi que você já é a morte, e aqui vai pro lado e o outro pro outro. Ou vai pro lado e o outro pro outro, algo vai pro céu, o outro vai pro inferno. Como no improviso você é deciso, você aqui vai ficar só no subalterno. Acho que não passa do purgatório, até porque meu plano é simplório. Você que não tá percebendo o horário, segunda-feira vai ser seu melório. Não, não tem o purgatório, cê sabe que isso é uma alfa, porque é do primeiro rock. Se você não viu, já acabei sua copa. Ele fala até no purgatório, você sabe que meu verso vale. Na verdade eu tô pique crazy, eu sou pro purgatório e ainda mato Hades. Irmão, isso aqui é pra passar a visão, quero ver sua contextualização. Quero ver seu ponto de argumento, não preciso da sua opinião. Só venho aqui com balada ditada, só venho aqui com ideia decorada. Ah, o Johnny das antiga que era redundante, hoje em dia não rima mó nada. Ei, complicado mano, agora acelerando contigo, meu mano é mó clichê. Só os menos que todo mundo já tava esperando ouvir isso de você. Mas independente do que tá acontecendo, essa é a verdade que você nunca assora. Pra que na batalha você nem fica de galo. Só que você se fala, eu vi que você não se posiciona. Tá falando pra caralho, meu mano, mas tu não é cria. Depois da tocha que eu te motita, você vai precisar de outra cirurgia. Fica tranquilo, papi, essa que é a parada. Johnny que é o rei do cantito, que é o rei de nada. Se você fala do que eu ganhei, se não ganha porra nenhuma. Então fica quieto, para de graça e faz favor, se acostuma. Porque meu mano vai te falando como é que a ponte paga. Você é o culpado, vai tomar jula, nem vai pra casa voltar. Esse cara foi tão louco, você tá ligado? O mano aqui, você quer jogar na minha cara e no seu currículo. Só que ele incide verdade, rima na hora. E não fica se garantindo o cabrinho do seu título. Não é como é que a gente, essa que é a verdade, essa que é a verdade. Então você não tem a metade do seu título, só que eu tenho o dobro da sua força de vontade. Aí meu mano, você tem o dobro da força de vontade. Mas não tem metade do argumento, nem metade da disposição e nem metade do talento. Então não adianta nada, sua força de vontade. Porque é no fim, você vai correr, vai correr. E quando bater de frente, com o Johnny cê pede pra mim. Eu não tenho a metade do seu talento, só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade. E pelo visto que você é essa do barrento, você acha mais do que é ser o teu tipo de humildade. Muito complicado, independente, essa é a verdade que eu não cancela. É, arrogância cega o homem, só que algo humildade, nem de cega. Sabe meu mano, que eu te humilho. A única coisa que te ceda aqui é meu brilho. Você quer passar a visão? Ah, eu tô um só caminho. Vai primeiro, passa a visão, tira esse ócleo. E tá aí, ele tirou meu óculos, eu sou a punchline, ele tá rindo, mano. Tira o ócleo, vai ser, mano. Tudo o que fariu, faz o brilho, porque ele tá precisando. Ai, eu, eu não tenho o brilho. Só que você tá ligado que eu sou capaz. Você é tipo cometa, passa aí um ano depois de cem e não tá cantando mais. Pode ver, meu mano. Só que você não é cria. Eu sou cometa, passa um ano. E você não tá passando nem um dia. Você tá de brincadeira. Tá de bobeira. E sempre que eu estiver na aldeia, você não passa vivo mais segunda-feira. Esse é o papo, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei por que voltou. Cheio caô, porra, porra, cheio caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Só rima clichê, só rima clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó mal, te ganhei no segundo, ele é tempo terceiro. Mas não dá nada, essa é a verdade. Vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em você, tô com a porta dentro. Paca na boca de você, que é o arrumar a língua a você. Tá ligado, meu mano, você é o bravo. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no ralo. Mas cê sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio. Hoje cê morre por nígua. Hoje cê morre por nígua. Já pegou um toco na mão? Vem e fala, hoje cê morre por nígua. Se fosse um MC decorando da hora, vai como o L.J. Mas ninguém liga. Mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção. Só pega esse e tá como o pajão. Esse é o homie run. Esse é o homie run. Esse é o homie run que eu falo pra tu. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Se é saco tão mano que tudo é a coisa de um homie. Cê quer fazer o homie run suado? Segura o taco do jones. Oh, 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 oh Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta eu sei, que lá tem cabelo longo eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo cê sabe conduta Mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o braço te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é o pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão, porque como ele me sentou duas em menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropelar com você Cê tem muito pra ensinar e eu muito pra aprender Então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que escreve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, nunca joga em estúdio Sempre hoje eu derrindo É por isso que a verdade Como um barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco É a revelação do ano, não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça Alba, solta a mão, família!